Manda lá pra mim, se vê pela primeira vez Alegria lá pra mim, hoje vai estar Amado Uma coisa tomou conta do meu coração Agora eu não durmo direito, pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho, te dê lá comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Eu quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, o mau tempo Pra poder o povo te ver